Vamos então até a sede da Delegacia de Entorpecentes entender melhor como funcionava mais essa boca de fumo desarticulada no interior do Piauí. Gorete Santos, bom dia. Esse rapaz preso aí é reincidente. Bom dia, viu Tiago? A você e a todos que acompanham a notícia da manhã. Exatamente, caso de reincidência sim, havia sido preso em 2010, passou seis anos cumprindo pena por tráfico de drogas e agora deve voltar ao sistema prisional pelo mesmo crime. A gente conversa a partir de agora com o coordenador aqui da Delegacia de Entorpecentes, o delegado Menandro Pedro, inclusive já dava algumas informações na reportagem acerca do Ismael Pereira da Silva, que agora é autuado novamente, deve voltar ao sistema prisional, delegado pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Já se tem novidades acerca dessa investigação que levou à prisão dele em relação ao envolvimento de outras pessoas, trata-se de uma quadrilha, como era que era a ação dele? Bom dia. Primeiro, bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma prisão de um traficante, onde há denúncia anônima, onde a sociedade acredita no trabalho da Polícia Civil. E nós trabalhamos, equipes, o delegado Tales, o delegado Wilson, o delegado Matheus Anata, quer dizer, e vários agentes fizeram um levantamento, e onde nós constatamos que ele é um traficante não só de água branca. Ele abastece várias regiões ali por perto. Quer dizer, o inquérito continua, a investigação continua, e provavelmente outros traficantes serão presos. Quando a gente trabalha em cima de uma prisão como essa, de um elemento que já foi preso e condenado em 2010, há seis anos por tráfico, e reincindindo no mesmo crime, quer dizer, você vê a periculosidade dele. Quer dizer, a mulher, tudo o que eu estou dizendo aqui, a mulher dele que nós conduzimos para cá, contou tudo a respeito do tráfico de drogas, deste elemento, que ela vivia há cerca de, desde 2010. Quer dizer, mas a DEP continua trabalhando, nós diretamente estamos nos reunindo com o nosso secretário de Segurança Pública, e ele está determinando que essas ações da DEP não fiquem só em Teresina, na Grande Teresina, que a gente tem que expandir ela para o interior do Estado. É isso que nós estamos fazendo, contando com a cooperação, com a contribuição da sociedade piauiense, e o trabalho continua. Várias investigações estão sendo feitas, não só na capital, no interior do Estado, e quando a gente realmente for fazer essas operações, a sociedade piauiense vai tomar conhecimento através da imprensa do Piauí. Em relação ao Ismael, você já tem informações a respeito de quem fornecia essa droga, delegado? É isso que nós estamos trabalhando, não vamos antecipar nada, que a polícia trabalha com inteligência. Quer dizer, pode ter certeza que esta investigação continua, hoje mesmo há uma equipe para levar o flagrante delito para a cidade de Água Branca, e a qualquer momento nós podemos ter novidade a respeito dessa investigação. Muito obrigada, então, delegado Menandro Pedro, trazendo informações acerca de mais essa prisão, apreensão de drogas também, lá no município de Água Branca, desta vez. Tiago? Obrigado, Gorete, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto